Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Xardier Batista em mais um vídeo e hoje eu tô aqui no Parque Barigui porque eu vim fazer aqui, ó, felas primeiras impressões do Fila Racer Grid é isso aí, vou rodar aqui uns 10km, vou dizer pra vocês tudo que eu achei nesse primeiro teste nessa primeira rodagem eu sei que 10km é muito pouco pra gente poder falar de um tênis a gente precisa dar um pouco mais de tempo pra ele mas é o seguinte, a ideia é justamente essa, eu acho que num primeiro cálcio, numa primeira impressão a gente já consegue dizer se ele é um tênis respirável, como é que foi o ajuste, se ele é macio se ele é responsivo, a gente já consegue dar essa noção pra vocês que estão aí do outro lado e já queria começar também agradecendo o Mano Nogas que tá aí na compra em conjunta comigo desse Fila e também dos Manos que eu vou deixar aqui rodando, ó, que fortaleceram lá no Vaquinha pra gente trazer esse conteúdo pra eles olha, espero muito que vocês gostem e é isso bora pro vídeo acompanha que já já eu venho dizer pra vocês o que eu senti com o Fila Racer Grid show? se você gostou da ideia não se esquece de se inscrever no canal deixar aquele likezão que ajuda demais aqui a gente tá aí tentando chegar aos 2 mil inscritos e conto com a ajuda de vocês bora felas bom felas, então estão aí, ó calçado de Fila Racer Grid mostrar aqui pra vocês, ó e nesse aqui eu vou fazer 2 nós que é aquilo que eu sempre faço num pé eu dou 2 nós no outro apenas um pra gente ver se ele vai desamarrar ou não e lembrar vocês felas que esse tênis aqui como eu disse lá no início foi adquirido por mim e pelo Gustavo Nogas em parceria com a galera lá que fortaleceu na vaquinha então as minhas impressões a do Nogas não tem influência nenhuma da marca que a gente vai dizer aqui seja bom seja ruim é é digamos a verdade porque não tem publi nem nada então se for bom a gente fala o que for ruim a gente vai falar bom felas quilômetro 2 já 4 e 33 girando agora minha ideia é fazer esse 10 com uma sensação de corrida leve a moderada mas vou tentar dar umas esticadinhas pra ver como esse tênis se sai também num num pace mais mais baixo afinal de contas a cadência muda a postura de corrida também e aí dá pra dar uma ideia também nesse quesito de qual ritmo de repente esse esse tênis se encaixa melhor como eu disse a vocês são só as primeiras sensações e nem sempre a primeira impressão é a que fica mas muita coisa a gente já tem uma noção como eu disse antes respirabilidade ajuste conforto espaço de toe box hoje tá seco mas até do gripe então é talvez vocês pensem ah Chardinho mas 10 km não dá pra ver nada não dá pra ver bastante coisa mas acompanhem que a ideia é testar mais esse tênis trazer outros comparativos para tentar esmiuçar para vocês que de repente querem comprar mas estão na dúvida então a gente quer esclarecer o máximo que puder beleza se você tem alguma dúvida específica deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo e vou tentar esclarecer para você beleza bora lá 10 km fechados 4,34 de média aquela rodagenzinha moderada a leve bem bacana agora falta um para chegar lá onde eu iniciei mais ou menos então vamos aqui trotandinho com elas e já já eu vou dizer para vocês o que eu senti com esse tênis o que eu achei legal o que eu não achei mas já adianto para vocês que em alguns aspectos ele me surpreendeu muito bem positivamente em outros é o que eu já previa no review junto com o boxing lá na primeira pegada na mão que a gente já percebe que algumas coisas vão acontecer ou podem acontecer e eu já disse para vocês lá então algumas se afirmaram e outras não então fica comigo vou chegar ali parar tirar e falar para vocês se você me acompanhou até aqui e não for vou pedir para você se inscreve no canal ativa o sininho aí para receber sempre as notificações quando sair um vídeo novo e capricha naquele like que ajuda demais aqui o canal e faz o youtube entender que esse canal está sendo relevante e manda ele para mais corredores show fellas fiquem comigo bom fellas então treino finalizado por aqui e está aqui o bicho fila racer grid é então vamos dizer para vocês aí as minhas primeiras impressões sobre esse cara aqui é algumas coisas se concluíram realmente daquilo que eu achava aí do meu review né algumas coisas que a mão a gente já pega tal como cabedal respirável ou não se vai ter um certo conforto maciez de entrissola então vamos lá fellas rodei 10 km mais 1 km aí finalizando num trotezinho girei aí numa média total de 4,30 4,35 fiz alguns estímulos mais rápidos para ver como esse cara se comportava aí num pace um pouco mais ligeiro para ver se ele te ajuda se não alguma coisa nesse sentido então vamos lá bom vou começar pelo cabedal desse cara o cabedal é bem confortável tem bastante espaço no toe box aqui então se você está procurando um tênis que tenha um toe box largo que vá te ajudar aí nesse sentido eu acho que esse cara aqui vai ser muito legal vai ser um companheiro bem bacana como eu imaginei a respirabilidade desse tênis não é tão boa Felas eu acho que a fila tinha tudo aí para fazer um baita tênis um upgrade aí do Racer Silva com esse tênis mas acho que eles deram uma pecada com essa duplicação de cabedal com esse material um pouco emborrachado ao meu ver deixou um pouco a desejar a questão da lingueta como eu falei para vocês lá no meu review vejam que ela dobra um pouco mas mesmo assim ela não incomodou o ajuste do tênis eu achei bem bacana eu simplesmente dei uma puxada nos cadarços aqui esse sistema de passador deles eu acho que funcionou muito bem nas primeiras passadas você sente ali no primeiro ajuste que talvez o calcanhar esteja um pouco solto mas são realmente as primeiras impressões depois você percebe que o tênis fica muito legal no seu pé e eu não precisei parar para reajustar a mesma amarração que eu fiz foi do começo ao fim falando em amarração vocês viram aí no início que eu fiz em um pé dois nós em um pé apenas um mas em nenhum dos casos ele desamarrou o que foi muito bacana apesar de ele ter esse cadarço bem fininho ele se comportou muito legal muito bacana e não apertou como eu imaginei esses passadores aqui ajudaram com que não tivesse aquela pressão no peito do pé achei muito interessante conforto aqui no contraforte fenomenal um tênis que realmente tirando o peso que já já eu vou falar você não sente ele no pé eu achei bem bacana me surpreendeu nesse sentido eu achei que talvez eu fosse sentir ele um pouco não sei por esse cabedal ser um pouco mais rígido talvez mais travado no pé mas não foi isso que aconteceu então um ponto bem positivo nesse quesito aí bom ajuste bacana cabedal com conforto legal com espaço legal vamos passar para a entressola bom felas como vocês podem ver eu espero que esteja dando para ver esse material da entressola ele é bem macio já criou aquelas rugas que é o que a gente vê nas espumas um pouco mais airadas um pouco mais macias mas que tem uma certa resposta certo então a entressola desse tênis é muito confortável apesar de ele ter a placa que já já vou falar um pouquinho mais eu colocaria esse tênis aqui mais numa categoria de amortecimento um tênis para rodagem porque ele é muito macio você sente mesmo a maciez dessa entressola e ao mesmo tempo a transição de passada dele é bem fluida é bem legal mesmo ele tendo um drop alto que é um tipo de drop de 8 10 eu uso muito pouco mas não me incomodou então a transição de passada foi bem legal nesse sentido e conforto da entressola olha bem bacana você quer um tênis macio uma batida bem macia bem acolchoada esse cara aqui vai te ajudar se você gosta de uma pegada um pouquinho mais firme talvez você não goste dele certo eu até gosto de uma batida mais firme mas sinceramente vou dizer aqui a gente tem que ser justo eu gostei muito da sensação de corrida desse tênis dessa maciez mesmo ela sendo um pouco fofa mas eu achei bem bacana e eu vou dizer já já para vocês onde é que eu vou colocar ou onde é que eu colocaria esse tênis aqui nos meus treinos bom solado do tênis todo emborrachado como vocês viram tem uma atração bem legal eu rodei hoje num dia seco então não dá para ter aquela certeza mas a gente sente mesmo que ele está te dando aquele gripe legal aquela puxada bem bacana bom falei dentre sola falei do solado vamos dizer esse tênis aqui é um tênis com uma placa de nylon fellas eu acho que essa placa de nylon está muito mais aqui para te ajudar na estabilidade do tênis do que propriamente te dá um retorno de energia é obviamente que ela vai te dar esse plus mas você não sente aquele bounce que você espera com tênis com placa mesmo porque ele é um tênis com placa de nylon e não com placa de fibra de carbono mas mesmo assim você sente assim eu acho que muito mais pelo material da entre sola do que pela placa você sente aquele bounce legal mas como eu falei essa placa aqui eu acho que ela está muito mais aqui para estabilidade e olha só esse tênis ele tem uma plataforma bem larga fellas calcanhar bem largo eu rodei aqui no parque mas passei em algumas partes pela grama por partes onde tem mais raiz e ele é um tênis muito estável ele te dá muita segurança para você correr em qualquer terreno eu achei muito legal isso lembrando a vocês que são as minhas primeiras impressões é óbvio que a gente teria que rodar muito mais mas nessa primeira pegada eu já senti muita muita confiança de rodar com esse tênis no estradão de chão e tudo mais mesmo ele tendo aí um solado uma entre sola parrudona certo fellas e eu falei para vocês que eu já sei mais ou menos onde eu colocaria esse tênis bom vamos lá esse tênis aqui quando eu rodei ali numa velocidade de cruzeiro entre 4,30 e 4,40 que foi a maior parte do meu treino de hoje o tênis se saiu super bem muito gostoso de rodar não me atrapalhou a questão do peso que eu achei que iria atrapalhar eu não sou acostumado a rodar com tênis acima de 280 gramas vamos dizer o meu último tênis mais pesado foi o Raio de 8 que gira aí na casa dos 280 285 gramas esse aqui tem 300 303 se eu não estou enganado vai estar lá no meu review corre lá e dá uma olhada o link está aqui na descrição mas sinceramente nessa velocidade uma velocidade moderada a leve eu não não me incomodou o peso desse tênis então eu acho que eu colocaria esse cara aqui para as minhas rodagens eu quero fazer um longão com ele para ver se o peso não vai atrapalhar lá no final do treino mas eu colocaria para os meus treinos longos moderado a leves as minhas rodagens diárias aí também nessa velocidade que no meu caso gira aí entre 4 e 30 4 e 40 para adiante se for um regenerativo eu acho que ele vai sair muito bem pelo conforto que ele dá pela maciez da entressola sem ao mesmo tempo perder aquela qualidade de transição de passada o que eu achei bem legal agora se você está procurando um tênis para correr mais rápido você talvez não tenha um bom parceiro aqui felas porque eu tentei impor um ritmo um pouquinho mais forte com ele e girando ali na casa de 4 e 10 entre 4 e 5 e 4 e 15 que foi ali onde eu fiz tentei fazer um quilômetro ou dois eu senti que você tem que fazer muita força para manter esse ritmo com esse tênis quando você põe força no chão a entressola ela fofa e o retorno não é o suficiente para que você não tenha que por conta própria fazer essa força não tendo a ajuda do tênis então acho que se você está procurando um tênis para fazer um treino mais de ritmo e tudo mais talvez ele não seja bacana uma por conta do peso obviamente que ele está em um peso de um tênis de rodagem e outra por essa questão de ser muito fofa a entressola certo? mas como eu disse a vocês não desmerecem nada o tênis se você está procurando para outro motivo show fellas bom eu acho que o que eu posso dizer para vocês hoje nessas primeiras impressões é isso eu espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês certo? se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários vamos trocar uma ideia eu acho que se você está procurando aí um tênis se você é iniciante ou avançado mais para te dar aí ser um tênis para tua rodagem mais tranquila tudo mais eu acho que ele super vai te ajudar provas de 5 10 meia maratona e maratona se você não está procurando ritmo se você está procurando um tênis para fazer uma prova com um ritmo mais bacana eu não colocaria esse tênis numa prova eu sinceramente deixaria ele aí para os seus dias de treino para as suas rodagens e tudo mais show fellas bom essas foram as minhas primeiras impressões eu espero realmente que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele like não se esquece de se inscrever no canal que isso vai ajudar demais aqui o youtube a entender que esse canal está sendo relevante e mandar aí o conteúdo para mais corredores show desejo a todos vocês ótimos treinos aguardo vocês nos próximos vídeos é nós estamos juntos falou valeu